Música Olá, estimado aluno! Como estás? Nesta classe de número 16, vamos acompanhar a Rita e Daniel, que estão com o Ederson. Eles estão na cidade peruana da Libertad. Aí, vão participar de um festival gastronômico. Nesta oportunidade, vão aprender como fazer um delicioso plato típico da cocina peruana, o ceviche. A partir dessa situação, estudaremos as palavras relacionadas à cocina, o uso do modo imperativo e a identificação de alguns monosílabos no contexto da frase. Empecemos por esse último tema. A ver, já has observado, no material que Rita e seus amigos conhecem o jefe do restaurante, Fernandos, um senhor descapacitado visual que, aunque seja cego, cumple com todas as suas tareas. Como jefe da cocina, claro. Em diálogo, has visto que há algumas palavras em negrita que são iguales na grafé, mas se diferenciam por seu significado. E o acento gráfico que as distingue? Esse acento, esse acento gráfico se chama diacrítico. Ou seja, é um acento diferencial. Vamos aprenderlos? Comigo, por favor. Bom, aqui nós temos o acento diacrítico, que também podemos chamar de acento diferencial. O primeiro acento que vamos aprender, a primeira palavra que se escreve igual, observe, é igual. Qual é a distinção dessa palavra? Solamente la tilde. La tilde. Te recorda deste acento? Se chama tilde. Nós podemos dizer, perdão, tilde diferencial. O acento diferencial, o diacrítico. Observe. O cozinheiro é genial. Como seria em português? O cozinheiro é genial. É muito bom. O outro. Observe. Ele. 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 O cocina. Muito bem. Então, esta palavra com a tilde é um pronombre personal, que em português seria ele. E esta palavra é um artículo. O artículo determinado. Ele. Que em português seria o. Muito bem. Agora a próxima frase. Minha casa é sua casa. Mi se refere a um adjetivo possessivo. E é outro mi que tem uma tílula. Não pensaste em mim? Este mi é o pronombre. É dizer, em português, você não pensou em mim. E este mi, em espanhol, seria o adjetivo possessivo. Minha casa. Observe que são palavras iguais, mas se diferenciam por seu acento diacrítico. E, naturalmente, também por seu significado. A ver, temos a palavra tu, sem tílula e tu com tílula. Tu sem tílula é também um adjetivo possessivo. Tu casa é minha casa. Tu com tílula, nós já aprendemos que é um pronombre personal. Eu, tu, ele, nós, vocês, assim por diante. Então, tu com tílula é o pronombre personal. E tu, sem tílula, é o adjetivo possessivo. Agora vamos aprender sobre a palavra de. Me gusta a torta de fresa. De é a preposição de fresa. De que é a torta, não? Poder ser de fresa, de chocolate, e assim por diante. E a palavra de com tílula é um imperativo do verbo, é o imperativo do verbo dar. Não lhe dê importância. É a dizer, que eu não lhe dê importância a ele. A ele ou a ele, não? Muito bem. E a palavra se, sem tílula e sem com tílula. Sem com tílula é o imperativo. Se justo, em português seria. Seja justo. Bom, aqui temos o pronombre reflexivo. Como eu disse, temos sem tílula e com tílula. Com tílula é o imperativo do verbo ser. Se justo, que em português seria. Seja justo. E sem tílula seria o pronombre reflexivo. Recuerda que já temos estudiado os pronombres reflexivos. Aqueles que utilizamos com os verbos que indicam que tu estás fazendo e recebendo a acción ao mesmo tempo. Por exemplo, eu me baño, tu te bañas, ele se baña. En este caso, este se é, ele se afeita, não? Muito bem. Aqui temos, então. Agora vamos para o outro slide. Para fazer o cierre, então, temos a palavra se, sem tílula e se, com tílula. Observe. Se, sem tílula, é uma conjunção condicional. É uma palavra que indica condição. Se, sem tílula, não vou ao clube. É a dizer, eu só vou ao clube se não tílula. Então, se, sem tílula, não vou ao clube. É uma condição. A condição para que eu baixe ao clube é que não tílula. Muito bem. E é o adverbio de afirmação. Tu queres ir ao clube? Sim, sim. Então, este sim, que em português seria sim, nós temos que ir ao clube. Muito bem. A conjunção adversária é mais. Mais com tílula. Mais com tílula é distinto de mais sem tílula. Mais sem tílula é a mesma coisa que a conjunção, mas há muito tempo. Que a palavra mais deixou de ser utilizada, porque mais é muito antigo. Se utiliza mais em textos formais. E no linguagem coloquial, no linguagem mais atualizado, nós utilizamos perro. Mas existe a palavra mais, que é a conjunção também adversária. E mais, com tílula, é o pronombre. Observe, mais vale um pájaro na mão que dois volando. Mais vale um pájaro na mão que dois volando. Quer dizer, em português, mais. Ok, dale. Muito bem. Aqui nós temos o pronombre complemento. Te invito a cenar. O te sem tílula e o te com tílula. Te com tílula é a mesma coisa que o sustantivo. É a mesma coisa que xa. Observe, recordaste? Me gusta o te de maçanilha. Eu gosto do chá de maçã, de camomila, perdão. Eu gosto do chá de camomila. Então, seria te com tílula e te sem tílula. Eu te invito a cenar. É o pronombre complemento. E nós temos a palavra só com tílula e só sem tílula. Antes de 2010, antes de 2010, nós utilizávamos a palavra só com tílula e a palavra só sem tílula. Mas depois da reforma ortográfica de 2010, a Real Academia recomenda que não se utilize a tílula. E quando nós temos dúvidas em utilização da palavra só, porque só sem tílula, em português seria sozinho, e só com tílula seria solamente. Em português seria somente. Então, se eu tenho dúvidas se a palavra quer dizer só, está só, solito, está sem ninguém perto, ou só, quer dizer somente, eu vou utilizar a palavra únicamente em substituição da palavra só com tílula. Muito bem. Aí temos. Bom, em uma cozinha há um monte de utensílios os quais precisamos saber como se nombram. a conhecê-los. A ver, aqui nós temos um monte de utensílios que utilizamos em uma cozinha. Sabríamos dizer como se chama este em espanhol? Não? A ver, se diz assim, repite comigo. Copa, la copa, muito bem, a copa de vinho, exato. e este utensílio, como se chama? em espanhol, se diz, taza. Repite comigo. Taza. Muito bem. E este? Se diz, vaso. Vaso. Observe que são diferentes do português. em português existe a palavra copa, existe a palavra taza, existe a palavra vaso, mas não tem nada a ver com o espanhol. Em espanhol, copa é isto, taza é isto, e vaso é isto. Muito bem. Aqui abaixo, nós temos, repite comigo, o plato, o plato. E aqui, que serve para tostar panes, a tostadora, a tostadora. Aqui temos, o tenedor, repite comigo, o tenedor. Tenedor. Muito bem. E abaixo do tenedor, nós temos a cuchara. Repite, cuchara. Ao lado da cuchara, nós temos uma cuchara um pouco mais grande. Esta cuchara que serve para agarrar o arroz, os frijoles, se diz, então, cu-cha-ron. Cucharon. Abaixo do cucharon, nós temos, como se chama isto em espanhol? Saca-co-cho. Saca-co-cho. Muito bem. Ao lado do saca-co-cho, nós temos o abre- abre- botella. Abre- botella. Muito bem. Ao lado do saca-co-cho, nós temos o cuchillo. O cuchillo. E ao lado do cuchillo, a olla. Muito bem. Estos são alguns dos utensílios que nós temos na cocina. Dale. Muito bem. Bom, depois de ter conhecido os principais utensílios de uma cocina, depois de ter conhecido os principais utensílios de uma cocina, vamos estudar os verbos em imperativo, afirmativo ou negativo. Pois, observa que o jefe Fernando utiliza essa forma do verbo para orientar a Rita na preparação do ceviche. Aquel plato peruano feito com pescado cocido na salsa de jugo de limão, cilantro, cebolla, hum, é muito rico, exquisito, sabroso, delicioso. A ver, adelante, a aprender como facemos para utilizar os verbos em imperativo. Bom, o modo imperativo é usado para formular órdenes, deseos, pedidos, sugerências, orientações, instruções, consejos. Como é o caso em que o cozinheiro Fernando lhe instrui a Rita como fazer o ceviche. Em espanhol, é muito comum o uso desse modo sem que parezca autoridade ou grosería, descortesia, algo que não há em português. Porque nós, os brasileiros, preferimos muitas vezes utilizar outras formas do verbo. observa esses exemplos. Se eu te digo assim, cierra a porta, apaga a luz, póngame água no vaso, lê esse livro para mim, observaste que se fosse em português, diríamos de outra maneira, de maneira distinta, não? Dale. E como se forma o imperativo? Vamos a conhecê-los em las pessoas do discurso. Acompanhe comigo, por favor. Aqui temos o imperativo afirmativo. Como sempre temos o verbo terminado em ar, em er e em ir. O verbo de primeira, de segunda e de terceira conjugação. observa também que, diferente dos outros verbos que já temos conjugado, os pronombres personales estão depois do verbo. Por que, professor, os pronombres estão depois do verbo? Porque este modo imperativo se conjuga primeiro falando o verbo e depois o pronombre. Por exemplo, o verbo cantar com tu. Como seria? Canta tu. Canta tu. Como seria uma frase com canta tu? Canta tu ou canta uma canção para mim? Canta uma canção para mim, por favor. Assim seria. Bueno, pero antes de seguir aprendendo a terminação do verbo, vamos observar outra coisa. Nós temos aqui as pessoas, os pronombres personales, as pessoas do discurso. Temos eu, tu e vós, ele, você, nós, 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 eles, e vocês. Por que eu posto eu no color roxo e passando aqui uma raia em este pronombre? Porque não há a forma imperativa para a primeira pessoa. Porque o imperativo não serve para dar uma ordem, um pedido, uma sugerência para alguém, como eu vou dar uma ordem para mim mesmo? Como eu vou dar uma sugerência para mim mesmo? Não é possível. Então, o modo imperativo não existe na primeira pessoa, não existe com eu. E aí, você vai perguntar, professor, se não existe com eu, nós não é o plural de eu? Sim. Então, por que nós temos cantamos nós o modo imperativo na primeira pessoa de plural? Observe, quando eu digo, cantamos nós estou dizendo, cantamos quem? Pode ser eu, eu com mais uma pessoa. Então, eu não vou dar uma sugerência para mim mesmo, eu vou dar uma sugerência para outra pessoa que está comigo. Eu estou junto com esta pessoa. Então, por isso existe a primeira pessoa de plural nós e não existe a primeira pessoa de singular. Entendeu? Muito bem. Por que aqui nós também não temos o modo imperativo para ela ou eles e elas? Porque não há como dar uma ordem ou sugerência para a terceira pessoa. A terceira pessoa não é de quem nós estamos falando. Muito bem. Então, eu vou dar uma ordem, uma sugerência, fazer um pedido para a pessoa com que eu estou falando. E quem é a pessoa com que eu estou falando? É tu ou vos, você, que é o pronombre formal, nós, que já explicado, que nós temos eu e mais outra pessoa, e vos outros, que é o plural de tu ou vos. Percebiste então, porque o modo imperativo não existe a conjugação em todas as pessoas. Muito bem. Um rato, eu vou abrir aqui para que nós podamos seguir agora aprendendo a conjugação do imperativo. Como fazemos para conjugar o verbo no modo imperativo? É muito simples. Vamos tomar como referência o verbo cantar. O verbo cantar termina em ar. Então, como seria tu? A primeira pessoa, tu, eu sempre vou sacar a letra r, e já tenho aqui a primeira pessoa do modo imperativo, que seria tu. Canta tu, canta tu. E para voz, como seria o modo imperativo, gente? Por exemplo, na Argentina, Uruguai, nós já aprendimos, já hemos aprendido que eles utilizam a voz. O modo imperativo com a pessoa voz é muito utilizado nessas regiones. Então, qual é a distinção de canta tu para voz? Porque con voz, a sílaba tônica será sempre a última. Então, como eles dizem, cantar voz, cantar voz, a última sílaba seria a mais forte, cantar voz. Agora, está bem. E com você, como seria você utilizando o verbo cantar? Se a palavra canta termina em a, eu vou transformar a letra a em e. A letra a em e. Muito bem. Então, eu tenho aqui cante voz, canta tu, cante voz. Perdão. Vamos aprender outro verbo, cantar, outro verbo terminado em ar. O verbo amar, amar. Como seria amar com tu? Amar não tem em a r? Eu vou sacar a letra r e queda lá a can ama tu, ame usted. Ama tu, ama a voz e ame usted. Como seria com nosotros? Nosotros cantemos, nosotros cantemos. Então, eu vou seguir a ordem aqui. Ou sabe, canta tu, cante usted, cantemos nosotros e cantem usted. Todos con a letra e, observe, cante, cantemos e canten. E com vosotros? E como seria vosotros el imperativo? É muy simple, observa que el verbo no termina en ar. Muy bien, entonces, el vosotros é solamente buscar la letra a, sacar la letra r e agregar la letra d. Então, como seria cantar vos? Vamos ahora entonces conjugar este verbo beber. como seria el radical del verbo beber? Observe, bebe, 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 y así por delante. Porque yo sé que es bebe, porque yo voy, como ya hemos aprendido, sacar la letra r, que es la terminación del infinitivo de segunda conjugación, y lo que me sobra es el radical. Como seria beber? Beber con tú seria bebe tú, bebe, vos. en este caso, la letra esta transforma en A. Entonces, como seria usted? Beba usted. Y nosotros? Bebamos nosotros, be, y vosotros? De solamente poner la letra D, observe, entonces, como seria vosotros? El radical bebe, más la letra E, y más la letra D, beber, vosotros, y ellos y ellas y ustedes beban, porque en este caso ya hemos aprendido que no existe ellos o ellas, si ustedes beban. Muy bien, como seria compartir? Partí, gente, la letra I se parece mucho con la letra E, no parece? Visualmente no se parece con la letra E, entonces, vamos a hacer de cuenta que la letra I es E, Entonces, como sería con tú? Tú parte, vos parti E, como sería con usted? Usted parta, nosotros partamos, vosotros partid E, ustedes, como sería ustedes? Ustedes partan, ustedes partan, perfeito. Entonces, esos son los verbos en imperativo. Perfecto, ahora nosotros vamos a ver aquí los modelos. Ayúdenme a hacer, poner aquí el verbo en imperativo correspondiente. ¿Cómo sería? Yo tengo la frase de la letra A, utilizando el verbo beber. ¿Cómo sería beber con tú? Tú, el verbo beber, la letra E, no se parece con la vocal I, visualmente. Entonces, ¿cómo sería con tú? Bebe, beber, beber, tú, ¿cómo sería entonces? Bebe el agua, chico, bebe el agua, chico, muy bien, el verbo beber, bebe el agua, chico. Usted, cantar, cantar con tú sería canta tú, y con usted, solo transformar la letra A en E, cante, cante, cante un tango de Gardel para mí, cante un tango de Gardel para mí, y escuchar, terminada en A R con vosotros, vosotros no es solo quitar la letra R y poner la letra D, muy bien, entonces tenemos escuchar, escuchar atentamente, partir, empiezo de la explicación, te recuerdas que yo dije que la letra S parece con la letra I, entonces, vamos a hacer de cuenta que con tú sería la letra E, entonces, partí, parte, tú, parta, usted, partamos, nosotros, partamos, nosotros, entonces, ¿cómo sería? Partamos la torta juntos, partamos la torta juntos, observe que romántico que es, muy bien, bueno, en el material, hay algunos verbos que son irregulares, de manera que puedes practicarlos utilizándolos para pedir algo, instruir a alguien, orientar, dar consejos, esas cosas que el verbo en imperativo nos posibilita, bueno, el imperativo negativo tiene la misma función del afirmativo, pero su distinción es que hay que utilizar un verbo de negación, agregándole el verbo en presente de subjuntivo, ejemplo, no hables tan rápido, no comáis tanto, no partan ahora, a ver mejor cómo funciona eso en los slides, adelante conmigo, aquí tenemos el imperativo negativo, más una vez yo utilizo los verbos cantar, beber y partir, el de la primera, de la segunda y la tercera conjugación, esos son verbos de referencia, de ejemplos, como yo ya he explicado, los pronombres personales están después, yo no tengo la primera persona, no, de singular, yo no tengo las terceras personas, ellos, él, ellos y ellos, muy bien, como será el imperativo negativo entonces, yo tengo que poner el no, el no, que es el adverbio de negación, no, y la forma del imperativo es formada con el presente del subjuntivo, entonces, como sería el verbo cantar, no cantes tú, perdón, no cantes vos, no cante usted, no cantemos nosotros, no cantéis vosotros, no canten ustedes, entonces, si fueras a averiguar allá en el verbo en subjuntivo, es la misma forma del presente del subjuntivo, como sería con beber, beber, bebas, tú, bebas, vos, beba, usted, bebamos, nosotros, bebáis, vosotros, beban, ustedes, y partir, no partas, vos, no partas, vos, no parta, usted, no partamos, nosotros, no partáis, vosotros, no partan, ustedes, ahí están, entonces, los verbos en imperativo negativo. Bueno, en la clase que acabado de terminar, hemos aprendido sobre algunos vocablos relacionados a la cocina, el uso del modo imperativo, afirmativo y negativo, y también sobre el acento diferencial, llamado de diacrítico. Fue un gusto compartir contigo más un poquito sobre estos aspectos estructurales de la lengua española. Beso en el corazón y hasta nuestra próxima clase. Chao.